Você tem a coleção do Velozes e Furiosos? Sim. Tem a coleção do primeiro ao nove, ao nono. Ao nono? Todos os carros? Todos os carros. Mas você conheceu os astros do Velozes e Furiosos? Não, não. Eu praticamente liguei para o meu ex-cunhado, que é capitão do FBI. Espera aí. O seu ex-cunhado é? Na época, quando eu liguei, ele era capitão. Agora ele é major do FBI. Mas ele é irmão da Kate Weasley. Irmão da Kate Weasley. Você ligou para ele? Isso. Eu liguei para ele e falei com ele que eu ia ficar com os carros do Velozes e Furiosos. É a grua, irmão, ali. Para quem sabe, você vê o que é o reflexo do herói. Grava a grua. Grava a grua.